Nesse vídeo eu vou falar mais uma vez pra vocês sobre número de contrações vaginais. Gente, o número de contrações de pucuarismo depende de tempo de treino. Você tá começando agora, hoje, você vai treinar um número de contrações. Você tá treinando há 30 dias, outro número, 60 dias. Então, varia. E varia também de acordo com as metodologias. Por exemplo, na minha metodologia de treino, é um tanto de contrações por dia. Na metodologia do fulano, é outro tanto. Na metodologia da fulana, é outro tanto. Então, se você pega um livro, tem livro que nem fala quantas contrações você faz por dia. Aí você vai querer que eu fale aqui nesse vídeo. Agenda uma consulta, vamos conversar, saber qual é seu nível, quanto tempo você treina, o que você já faz. E aí sim eu posso definir a quantidade de contrações pra você. E olha só, por que que isso acontece? Eu falo que eu fui, sim, enganada pelo pucuarismo na faculdade. Porque quando eu fiz o curso de pucuarismo na faculdade, eu aprendi que eu deveria fazer 3 séries de 10 repetições por dia. Estaria ótimo. Pronto. Beleza. Tranquilo. E que o que eu fazia antigamente, o meu número de 500 contrações que eu tinha aprendido anteriormente, era super errado. Ninguém deveria fazer isso. Então, tá bom. Eu na faculdade, alguém da faculdade me falando isso, ok, beleza, acreditei. Só que com o tempo, o que que eu percebi? Que tanto eu quanto as minhas alunas estavam perdendo desempenho fazendo apenas 3 séries de 10 por dia, mesmo que se fosse nos exercícios de manutenção. E aí eu falo, mas nem é mentira, tem que ser só 3 séries de 10 que fulana fala. Beleza. Vai você para a academia e faz só 3 séries de qualquer coisa lá e vai embora. Volta no outro dia e faz de novo 3 séries de 10 e vai embora. Entende? Isso não dá para fortalecer músculo nenhum. Atualmente, eu trabalho com um número que varia de 60 contrações a 500 contrações por dia para as alunas iniciantes. Então, são esses números. Então, tá vendo? Aí tem gente falando assim, nossa, mas eu fiz 500 contrações. Mas você já falou que pode ter cãibra. Falei que pode ter cãibra se ficar o dia inteiro fazendo contração. Não se contrair 500 vezes da forma que tem que ser igual no curso. Eu explico para vocês, criaturas. Não foi isso? Então, aí tem gente que fica aí, ah, mas eu venho da cãibra aqui, não sei o que. Então, eu te desafio. Faça aí para mim 500 contrações por dia. Faz aí. Me fala se você vai ter cãibra. No máximo que você vai ter, que eu acho que vai ser muito bom, é a possibilidade de você ficar muito excitada e ter um orgasmo. Eu mesma, quando eu comecei a fazer esse treinamento, eu saía da aula pegando fogo. E várias e várias vezes eu já tive orgasmo e as minhas alunas estão bem. Então, o máximo que você vai conseguir é ter um orgasmo. Nada de cãibra, de lesão, que não sei o que. Por quê? São só 500 contrações por dia. Agora faz 3 séries de 10 por dia. O que você vai ter? Logo, logo você vai ter uma incontinência urinária, uma anorgasmia, uma vagina flasta, flacidez aginal, fladas aginais. Essas coisinhas que acontecem com a vagina larga. Então, por isso que eu falo que eu fui enganada com estes cursos e voltei para o meu método tradicional. Alinhando o conhecimento científico que eu aprendi de musculatura, anatomia e fisiologia com os conhecimentos milenares. Beijos para você, muito amor, sexo e orgasmos incríveis e até o próximo vídeo.